Agora são seis horas e quatorze minutos e é com prazer que recebemos aqui no Jornal da Onda, segunda edição, o padre Lucas Vidal. Boa noite, padre. Seja bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo, senhor, aqui. Igualmente. Muito obrigado, padre. O senhor está comandando aí a paróquia São Sebastião aqui em Piuí e também a paróquia de Doresópolis, né? Isso mesmo. Faz com a tenda as duas paróquias. Sim, senhor, hoje como paroco da paróquia de Nossa Senhora das Dores e administrador paroquial aqui na paróquia de São Sebastião, ao qual nós já estamos preparando a festa do nosso padroeiro. Sim, é o que eu vou comentar com o senhor agora, perguntar, depois de tantos anos sem realizar essa festa, que ela começou assim até ter uma sequência e depois ela interrompeu, mas agora o senhor quer ressurgir com essa festa. Como que o senhor pensa em realizar a festa? Então, essa festa nossa de São Sebastião, que idealizamos junto com a igreja, com as famílias, é poder propiciar para o nosso povo a alegria de festejar São Sebastião, que é o padroeiro, inclusive, contra a peste, contra essa pandemia que rezamos tanto. Então, a nossa festa será idealizada com uma programação bem familiar, uma festa com a cavalgada, que também o nosso povo está desejoso desta festa, e também a festa será feita no parque de exposições, um ambiente aberto, um ambiente seguro, onde as pessoas possam vivenciar essa alegria junto com a nossa cidade de Piuí. As pessoas, às vezes, podem ter dúvidas em relação à situação da Covid-19, né? O senhor disse que o espaço é aberto, realmente é um espaço amplo, aberto, e vocês vão ter que tomar todos os cuidados ali de distanciamento mínimo necessário e tudo mais, né? Sim, nós estamos caminhando com a festa, com a organização também da vigilância sanitária, tomando todos os cuidados necessários, os protocolos, lembrando que nos foi exigido, né, para a entrada no parque de exposições, o cartão de vacinação atualizado com as vacinas da Covid-19, para que possa ter o cuidado do nosso povo. A gente sabe que existe toda a dimensão da pandemia, mas também nós estamos passando por isso, e nem porque vivenciamos todos esses problemas devemos deixar de festejar, de celebrar, até porque a fé é justamente a esperança de tempos melhores. Sem dúvida, padre. Em relação à festa, eu vejo que ela tem dois objetivos, né? O de fazer essa confraternização entre a comunidade e também para angariar fundos para manutenção da paróquia, né? Sim, vamos lembrar que com a questão da pandemia, as igrejas foram os primeiros ambientes em que foram fechadas. E com tudo isso, o que era as rendas próprias da paróquia, para motivar, às vezes as pessoas não entendem, né, que a igreja existe funcionários, desde a despesa com o templo, justamente, né, impostos também que nós pagamos sobre os funcionários. Então, a festa tem um objetivo, lógico, angariar fundos para a paróquia, mas principalmente poder voltar à alegria das famílias a participar da festa que é própria da igreja, que era uma festa que tinha uma dimensão tão grande e que tivemos de parar com tudo, mas agora com toda a nossa fé, a nossa alegria, junto com as famílias, estamos preparando para que ela possa acontecer da melhor forma possível. Muito bem, padre, a gente fica feliz com isso e como que o senhor está vendo a questão da pandemia agora, em relação às celebrações que estão continuando normalmente, como que estão os protocolos? Sim, foi bem flexibilizado, né, a questão das celebrações nas nossas igrejas, é obrigatório o uso de máscara, de álcool em gel, o distanciamento mínimo que nos é exigido, nós estamos, né, nos conformes com a vigilância sanitária, para o cuidado com o nosso povo, e nós temos que lembrar que a igreja caminha junto com a saúde e que caminha junto com o nosso município, né, então tudo de uma forma conjunta, a gente tem feito conforme nos é pedido. Padre, a gente lembra, eu principalmente lembro do ano passado, dois mil e vinte, no mês de março, abril ali, quando estourou essa pandemia, né, que situação complicada que nós vivemos, né, até do ponto de vista religioso também, eu participava de algumas missas, a gente transmitia aqui pela rádio, e a gente via o quanto as pessoas estavam, assim, ansiosas, com muitas dúvidas, preocupações em relação a isso, e agora, graças a Deus, parece que as coisas vão melhorando aos poucos, né, padre? Sim, foi um momento difícil para o povo, foi um momento difícil para o padre, como é celebrar uma missa para a câmera e não para o povo de Deus, o povo de Deus sedento para receber o corpo e sangue de Jesus, estando privado disso, né, devido à pandemia, lembro que no início da pandemia eu celebrei dentro de um quartinho na minha casa, com uma câmera ainda amadora, porque nós padres não somos profissionais da comunicação social, nós somos as pessoas que lidar com o povo realmente no pessoal, e nós somos desafiados a abrir a igreja para esse mundo social, e a gente fez da maneira que a gente podia, do jeito que a gente podia, os padres, às vezes tímidos, sou um pouco tímido na câmera, mas eu falo que Deus tem um propósito para tudo, um momento para tudo, e ele nos capacita. E principalmente naquele momento em que os fiéis, todos nós, precisávamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né, padre? É, porque lembrar que a pandemia foi um mal físico, que tirou tantas vidas, que adoeceu tantas pessoas, fisicamente, mas vamos lembrar que agora nós estamos vivenciando da pandemia, ou já um quase pós-pandemia, é a questão psicológica, o emocional das pessoas. Nós que trabalhamos com o povo de Deus no atendimento, nós temos percebido como que principalmente os idosos estão doentes, por causa justamente dessa carência do isolamento. Se nós tivermos de vivenciar o vírus, agora nós vamos ter que, infelizmente, lidar com a questão do emocional, o espiritual, o psicológico do nosso povo. Padre Lucas, em relação à festa de São Sebastião para o próximo ano, vai ser um final de semana? Como vai ser a programação a princípio? A festa está programada com um trido celebrativo, né, ou seja, nós vamos celebrar a missa no dia 20 de janeiro. Que é o dia do padroeiro, né? O dia do padroeiro, dá numa quarta-feira, às 19 horas. Logo depois rezaremos três dias de missa na Igreja São Sebastião. A festa vai acontecer no Parque de Exposições no dia 23 de janeiro, que dá num domingo. Então, nós pensamos de uma cavalgada, até porque eu gosto muito da área de andar a cavalo, e eu sei que o nosso povo também deseja isso. Então, nós vamos fazer uma cavalgada, saindo do Parque de Exposições, às 9 horas da manhã, e vamos fazer um passeio pela cidade, ao qual também passaremos pela porta da igreja, onde todos os cavaleiros serão abençoados, aspergidos pela água benta, e vamos caminhar depois de volta para o Parque de Exposições, onde o dia inteiro teremos essa interação, né, festa, junto teremos show ao vivo, comidas típicas, será bem o pessoal acolhido, né, vai ter o bingo para quem gosta, né, eu falo que também até isso mesmo o nosso povo sente falta, poder estar sentado na sua mesa, com os seus cuidados, brincando, divertindo em família. É muito importante. Padre, aproveitando a presença do senhor aqui, hoje, dia 8 de dezembro, é um feriado municipal, feriado santo municipal aqui em Piuí, em várias outras cidades, em que se comemora o dia de Imaculada Conceição. Fala pra nós sobre este dia de hoje. Então, a Imaculada Conceição é um dogma da igreja, ao qual nós colocamos a Virgem Maria como concebida sem o pecado original. Deus que preservou Maria, a mãe de Jesus, para que ela pudesse conceber o seu filho sem pecado algum. Então, é um dogma proclamado no ano de 1854, já resguardado há muito antes, desde o século XV, mas é importante esse dogma, porque nós sabemos que a mãe de Jesus, a nossa mãe, é aquela que Deus escolheu e a preservou de todo o pecado. Todos nós, seres humanos, nascemos com a culpa do pecado original, por causa de Adão e Eva. Mas Deus preservou Maria, para que aquela que fosse a mãe do Salvador, não tivesse pecado algum. E é isso que nós celebramos no dia de hoje, e por isso, em tantos lugares, no Brasil e no mundo inteiro, hoje é um feriado santo. Padre, o senhor tem missa hoje? Sim, às 19 horas. Daqui a pouco, então? Sim. Fica o convite, então, a todos os ouvintes a participarem, então. Padre, aproveitando a presença do senhor aqui, uma benção para os nossos ouvintes antes de encerrar. Com certeza. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, nesse espaço tão lindo, né? Que eu vim conhecer no dia de hoje, e dizer a vocês, que vocês são sempre muito bem-vindos a rezar conosco. Nós, juntos, conseguimos vencer, vamos vencendo essa etapa da pandemia, e vamos celebrar a alegria da nossa vida. Muitos se foram, por eles nós rezamos, eles ressuscitam junto com Cristo. E nós tocamos a nossa vida com muita alegria e esperança no Cristo ressuscitado. Então, que Deus, pela intercessão da Imaculada Conceição, abençoe a cada um de vocês. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, conversamos então com o padre Lucas Vidal, aqui da paróquia de São Sebastião de Piuí. Padre, foi um prazer, tá? Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui na Rádio Andoeste FM. Eu espero vê-lo em breve aqui novamente pra gente falar mais da festa de São Sebastião. Se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Um abraço, padre. Um abraço.